A minha trajetória na Nelson Williams iniciou há mais ou menos 5 anos atrás. Eu fui contratada para assumir uma grande carteira de um cliente local. Em seguida, eu passei a atuar em outras áreas de direito, atender outros clientes e então assumir a gerência jurídica do escritório. Mais ou menos 2 anos e meio após isso, após a minha contratação, eu fui convidada pelos sócios patrimoniais para compor a sociedade como sócia-diretora do Nelson Williams, filial ao Amapá. Fazer parte da Nelson Williams é uma experiência engrandecedora. O fato de você ter contato com colegas advogados e clientes das mais diversas regiões do país é enriquecedor tanto profissionalmente quanto pessoalmente para todos os envolvidos nas equipes e filiais do escritório em todo o país. A Nelson Williams completa em 2019 20 anos de existência, graças ao sonho de um grande empreendedor, o Dr. Nelson Williams, que sonhou lá atrás e formou uma base sólida para concretizar isso através dos seus colaboradores, advogados, clientes. E hoje nós somos o maior escritório de advocacia da América Latina e reconhecido em todo o país.